Oi turminha do Nini, tudo bem com vocês? Hoje a Tia Jéssica está aqui para contar uma história cantada para vocês. Olha só, aparece, desaparece, aparece e desaparece. É, vamos cantar com a Tia? Aparece, desaparece, 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 desaparece. Era uma vez em um jardim, que morava uma centopeia, que gostava de se esconder. De manhã até o anoitecer, aparece, desaparece, 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 desaparece. Gostaram da centopeia? Que aparece e desaparece. Então, mas não é só essa história que temos não, temos também uma atividade. Atividade, é, atividade da centopeia. Vamos colorir a centopeia? Olha só quantos pezinhos ela tem. Pois é, vamos colorir com o verde, com as cores que nós já aprendemos. com o vermelho, com mais, amarelo e o azul. Ficou faltando uma bolinha. Vamos pintar de verde? Olha só, ficou bonita a centopeia da tia? E a de vocês, espero que fique bem bonitinha também, tá bom? E olha só, a tia Jessi vai desaparecer. Tchau!